Mas vamos fazer a nossa live com essa ilustração que é dos mesmos apoiadores aqui, já pintando esse vídeo no canal. Quem é meu apoiador tem acesso a esse mês a três linearts, esse pêssego aqui, né? Esse pêssego, esse fico já tem disponível e também tem essa outra flor também, lineart, para vocês poderem baixar. Quem é meu apoiador ajuda aqui o canal, o valor é R$19,90 para ser membro Gold e tem essas ilustrações e acesso a todas as outras desde o início do canal. Não, no canal não, faz uns dois anos que tem essa naba, a comunidade tem disponível para vocês as lineart. Colocar uma musiquinha aqui e lembrando que quem está chegando, deixar o gostei, se inscrever no canal e deixar o comentário aqui depois que terminar a live. Que ajuda basta, e vou estar de olho aqui no chat para vocês poderem comentar, conversar, bater um papo e participar conosco. Dá uma olhadinha quem já está online aqui, para já dar um oi. Eu vou usar os lápis da Muppet, que eu já fiz a resenha aqui no canal, o colorido com eles, cor a cor. O pessoal gostou bastante, eu fiz até um coloridinho, mostrei o meu processo dessa galinha usando os lápis aquareláveis da Muppet. Logo logo vai ter a resenha dessa semana desses lápis da linha também, só que essa aqui é a linha seca, de 72 cores. Já mostrei um pouquinho no vídeo dessa linha aqui de 24 cores. E agora vou fazer um com mais detalhado, mostrando a pigmentação de todas elas aqui com as linhas. E colorindo também, claro, usando essa linha seca, a linha Color Peps. Então, essa aqui é a Line Art do nosso pêssego, para quem está chegando. Também tem disponível, para quem quiser, os mesmos apoiadores, a fotografia de referência também. E aqui é a Line Art, para poder acompanhar e poder fazer a pintura. Vou usar esse lápis da Muppet de hoje também. Geralmente eu uso outras marcas, mas estou gostando bastante dessa linha da Muppet. me surpreendeu bastante, vale a pena. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição ou no card do vídeo, mostrando todas as cores e colorindo aqui com esses lápis de 24 cores, aqui para vocês, quem está chegando. Este papel que eu usei aqui para fazer a impressão, o pessoal pergunta, eu falo. É esse da Canção de 200 gramas, esse que é o formato A4. Esse papel tem um lado que é mais texturizado, tipo casquinha de ovo, assim, ó. E o lado mais liso. Nesse caso que eu estou usando o lado que tem um pouquinho de textura. Agora vocês podem ver aqui, que eu gosto bastante. Pessoal que está chegando, obrigado. Ó, nove pessoas já assistindo, nove likes. Muito obrigado, gente. Pessoal que está chegando. Já vou separando algumas cores, para a gente poder fazer o colorido. Eu acho que vai ser uma pintura bem tranquila. Eu acho que essa parte aqui, como é um lápis aquarelável, essa parte que tem esses detalhes mais claros aqui, eu acho que eu vou fazer aquarelado para dar esse efeito de transparência e o tom mais clarinho. E essas manchas também, eu acho que vai ser mais fácil. E vai ficar um efeito muito bonito. Já que essa é uma aquarelada. Essa imagem bonita. Hum? Ficou bonita essa imagem que eu pensei. Essa foto? Bonita, né? Vejo referência essa ali. Estamos lá. Vamos começar por essa parte do meio aqui. O que vocês acham, gente? Essa que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Esse papel aqui é de 200 gramas, então ele aguenta um pouquinho de água, não muita. Então, essa é a parte legal. Deixa eu tocar com o lápis aquarelável. Eu vou usar esse tom aqui mais claro, o Lemon Yellow, de início. Vou usar uma mescla de vários tons, né? A gente pode trabalhar. Esse Doom, que é um tom de amarelo, tem mais forte. E vou colocar esse laranja também, o Fruit Orange. Tá aqui, dá um zoom. Vamos começar aqui com esse Yellow, Lemon Yellow, esse amarelo-limão. A gente tá focando, tá certinho. A imagem tá boa para vocês, o áudio também, pessoal. Então, aqui. Como esse é um lápis bem macio, ó. Se quem quiser fazer a linha seca, ele dá para fazer também, olha só. Então, eu vou colocando... Eu vou fazer ele seco. Por exemplo, se eu achar necessidade, eu vou aquarelar. Mas eu acho que não tem necessidade. Eu acho que chegou... Ele conseguiu fazer aqui uma cor bem clara, como eu gostaria, sem precisar aquarelar. Mas eu acho que aquarelar a cor fica mais vibrante. Olha só. Tô usando a mão mais fraquinha aqui, próximo ao caroço. E na parte da próxima casca, eu tô usando a mão mais pesada. Mas levemente. Nada exagerado. Só. Muito calor aí na cidade. Onde vocês moram. Agora, mais no verão, geralmente é mais quente, né? Em alguns estados, é bem mais quente do que aqui no sul. Mas esse aqui também é meio doido, né, gente? Tá abafado. Tá abafado, né? Jana Guedes, boa noite. Bem-vinda. Olha só. Um segredo para fazer assim, uma dica, na verdade. Eu gosto de treinar a mão de vocês. Então, por exemplo, aqui eu faço mais forte. Eu vou soltando a mão da metade para quase o centro. Então, você consegue fazer essa transição bastante suave. Treinando com a mão. Olha só. Eu vou usar bastante amarelo aqui nessa pintura. Porque o pêssego tem bastante tons amarelados. Pessoal do pão laranjado. Que é muito bacana. Inclusive, já que tá aqui na mão, ó. Eu já vou descer levemente aqui, ó. Na casca já também. Com esse tom de amarelo, o lemon yellow. Pode ser bem fraquinho. Só para ter essa pequena base aqui com vocês. Leila Maria. Ah, minha primeira live nesse charmoso canal. Privilégio. Olha, que bacana. Amei. Amei os comentários que você fez em vários vídeos. Aqui no canal. Hoje, durante o dia, né. Leite Fortaleza. Que legal. Que legal. Eu agradeço a Deus por esse fenômeno do conhecimento chamado internet. Olha. Beijo de Fortaleza. Qual é o bairro de Fortaleza? Qual o bairro que você mora, Leila? Aqui está nevando. Nossa, imagino, né. O calor que deve estar aí. Não, mas aqui hoje teve os dias, o final de semana, bem quente, assim. Aqui. A Leila, ela botou, ela me comentou que ela maratonou todinho o canal. Todo, 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 todo o canal. Ela mandou mensagem lá. Não, mas pode comentar à vontade. Eu adoro que comente. Ainda mais está gostando do conteúdo. Fico muito contente mesmo. Ó. Aqui eu estou usando a base com esse amarelo bem claro aqui. Só para ter esse detalhe. Eu conheço. Ao lado do José Walter. José Walter, é. É um bairro? É um bairro. Ah, que nome diferente. Dentro da Universidade Estadual do Ceará. Ai, que legal. Que bacana. Conheço bem Fortaleza, né? Por aí, dois anos lá. É, deve ser maravilhoso. Eu também iria adorar. Deve ser uma... Bem bacana. Eu vou fazer por partes. Não vou passar tanto assim. Vai ficar meio complicadinho. Agora vamos usar aqui, ó. O Dune, tá? Que é um tom de um amarelo. Parece laranja aqui. Mas ele é um pouquinho mais forte. Pode conversando aqui que eu estou dando uma espiadinha e conversando com vocês, tá, gente? Ó. Mas agora comenta aqui comigo, ó. Já que a gente está tricotando. Leira, tem algum vídeo que tu gostou mais? Aqui no canal? Você prefere mais lápis de cor, aquarela, guache, pintura digital. Eu tenho um pouquinho de pintura digital aqui no canal. Mas não é tanto assim. Mas eu tenho. Ó. Aqui eu estou passando esse tom de amarelado mais próximo à borda. E eu estou colocando quase até a metade, assim, ó. Porque eu quero que só tenha um tom um pouquinho mais forte. Mas não tanto. Aqui assim. E aqui eu estou usando bem levinha. Quando vocês aquarelam, ele tira toda essa texturinha do papel. Não vai muito do gosto. Tira de vocês. Ó, lápis de cor aquarelável. Eu realmente estou usando bastante lápis de cor aquarelável. E esta linha aqui é, para mim, a novidade. Eu sei que muita gente usa há bastante tempo a linha da Mappet. Mas eu nunca tinha usado. E realmente, para mim, me surpreendeu. Estou gostando bastante. O único que eu usei foi de 24 cores aqui. Mas já soube na outra live que eu fiz que existe de mais cores, né? De 72, se não me engano. Eu acho que é o máximo de cores que tem. Eu acho um charme. E não precisamos de tantas cores assim para poder fazer o colorido. Com 24, por exemplo, vai fazer misturas incríveis. Incríveis mesmo. Obrigadão, pessoal, que está chegando. Laís Matias, membro apoiadora aqui do canal. Olha só que maravilha. Boa noite. Ó, veio correndo via live. Muito obrigado. Ó, também, você ama, Leila, ama a Sarakai. Tem três livros da coleção Papéis de Carta com a Sarakai. Papéis de Carta 1, o 2 e o 3. Tem vários vídeos aqui no canal com três coleções atualmente. Para vocês poderem colorir. Ó, fiz essa camadinha aqui com esse tom, com esse outro tom. E aqui eu vou usar agora o, essa tom de laranja, ó. O Fruit Orange. Também. E esse aqui eu só vou fazer uma leve passadinha aqui, próximo à borda, ó. Com a mão bem levinha. Só para dar um, assim, um charmezinho. Olha só. Olha só. Eu vou esfumaçando aos poucos, ó. Vou passando aqui. Eu vou usar poucos tons, tá, gente? Poucos tons mesmo. É mais assim, vocês vão ver que fazendo a mistura, vai dando as mesclas de cores. Vocês vão ter uma necessidade tão grande, assim, de ter outros tons, né? Tantos tons, assim. Vou botar um pouquinho aqui nessa raiz, ó. Quase próximo aqui à parte da semente. Sintética. Nesse caso aqui é o da Giotto, ó. Número 4. E com bem pouquinho água. Água limpa. Ó. Bem pouquinho mesmo. Só essa pincel levemente úmida. Assim, ó. Quase nada de água. Eu vou dar pequenas batidas aqui, ó. Tá leve e úmido, ó. E eu vou mesclando aqui, ó. Justamente, ó. Pequenas batidinhas para tirar a textura daqui. E conseguir um tom, assim, mais translúcido. Olha só. Que é essa parte aqui interna. Desse jeito. Pequenas batidinhas. A gente vai umedecendo aqui o pigmento. Limpar um pouco. Desse jeito. Olha só. Bem simples. Vou limpar mais aqui o pincel. Tirar o excesso da água. Aqui assim, ó. Levemente. E aqui com água limpa eu vou puxando um pouquinho mais. Só que dá para não cobrir tanto, né? Porque essa parte, por exemplo, eu quero que ela fique mais clara intencionalmente. Vou esperar secar um pouquinho aqui. Vou esperar secar um pouquinho aqui essa parte. Deixa eu ver. Laís Matias. Eu tenho esse lápis aqueláveis e também os de 48 cores tradicionais. Mas confesso que sempre escolho os da Faber pelo costume. Eu também uso bastante. Eu também uso bastante o Robert Castell. Quem segue mais o canal viu que tem bastante aqui no canal esse colorido usando lápis, né? Da Faber. E a primeira vez que estou usando esse da Mápede, estou gostando bastante, assim. Ó, as galinhas que você fez com eles ficaram uma gracinha. Ai, obrigado. Eu sou suspeito. Eu gostei bastante. Também. Achei muito legal. Enquanto seca essa parte aqui assim, eu vou fazer, vou continuar fazendo as outras aqui pra cima. Eu vou usar aqui esse tom mais claro, o Homem Alemão, pra fazer uma camada aqui em cima, ó, bem sutil. Desses tons aqui em cima. Olha só. Um pouquinho mais forte. Passando aqui. Um pouquinho mais forte. Estou aqui. Ó, apliquei essa primeira camada aqui bem sutil. Aqui. aqui vou pegar agora um pouquinho desse tom um pouquinho mais forte do doni e vou colocar uma camada aqui ó esse é um tom de amarelo bem mais intenso do que o outro então a gente vai aplicando uma camada eu penso que ele vai ter muitos sons de alaranjado para o vermelho para o rosado também a gente vai trabalhar com essas camadas bem sutil já pintaram pêssego aqui quem já pintou ou já teve outras pinturas é que pêssego é uma fruta que é realmente simples de pintar e tem muitos tons parecidos então a gente depende a forma que vocês passam e pode ficar mais forte de um canto mas foi intenso do outro mas vai muito da na observação de vocês então aqui um pouquinho mais vou pegar um tom e é de rosado e esse rosa que eu achei meu loveli pink ele é um rosa bem assim mais vibrante digamos assim e a lei também amou as galinhas é bem legal já vou usar esse rosa e com esse rosa aqui eu vou colocar sobre esse tom olha só como fica uma mistura muito bonita e aplicando sobre o amarelo e como o pêssego ele é um esse detalhe esse acabamento com a textura do papel olha só a gente que fica aqui outra então a gente pode pegando e como com a mão bem levinha o momento circular eu vou trabalhando com camadas o lápis de cor né e com aquela é interessante sempre trabalhar com camadas todos conseguirem assim as misturas diferentes então se eu fosse aplicar somente um rosado já não teria o mesmo efeito que vou pegar botar a ponta aqui e vou soltando a mão um pouquinho para deixar sair com mais profundidade ó e assim tô usando a mão bem leve e o papel tem um pouquinho de textura e aqui na borda também e vou puxando para as cisternas ó e desse jeito eu vou soltando a mão mesclando para o meio e aí 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 eu vou ver que aqui mula mensagem ali deixa eu ver Laís, eu sempre me impressiono com suas misturas de cores, gosto demais obrigado, mas é algo simples mas verdade, olha só viu como misturou bem vou mostrar aqui pra vocês de novo a imagem de referência essa aqui é a mistura da cor que eu estou fazendo, então eu já fiz o fundo aqui, dessa primeira parte do nosso pêssego e aqui em cima a referência que eu estou usando perfeito aqui aqui posso mostrar melhor vou estar secando aqui essa parte que eu vou mostrar com vocês um detalhe então o que a gente vai fazer gente essa parte de cima que eu estou fazendo aqui eu vou aplicar apliquei o amarelo trabalhei com um pouco de amarelo mais forte apliquei o rosado e agora aos poucos eu vou escurecendo algumas áreas e o importante é sempre deixar tons mais claros pode ser o branco do papel ou o próprio a base a base a gente usou de amarelo combinado Lilian Pendes minha apoiadora boa noite seja bem-vinda acho que o mais está bom desse tamanho se der muito zoom não vai para ver tão bem então vou botar um pouquinho aqui e vou descendo a mão eu vou fazer primeiro toda a versão seca se sentir necessidade ou se quiserem eu aquarelo alguma outra parte mas eu acho que não vai ter necessidade não porque daí é só essa parte que eu queria que tivesse mais translúcida principalmente a transição dessa parte que mais claro para essa parte intermediária para a gente poder ter este efeito aqui já mais difícil de fazer com o lápis de cor em si que é esse tom que foi mais claro aqui no meio e vai escurecendo mais aqui e essas manchas também que tem aqui ao redor do caroço que é mais difícil de trabalhar com o lápis de cor assim porque ele tem a texturinha dele né então já que está com esse lápis na mão eu vou colocar aqui ó algumas o papel já está bem mais seco aqui nesta área deixa eu ver que a cadeira que a cadeira botou minha dúvida se dá para fazer retrato realista com aquarelável esse mapa principal sim com certeza dá para fazer com certeza mesmo dá para fazer e ficam efeitos maravilhosos com aquarela aquarelável eu já usei várias vezes eu fiz alguns retratos dois retratos até hoje com lápis de cor para aquarela que foi encomenda de um rapaz aqui de lajeado mesmo que eu fiz há um ano atrás mais ou menos há um ano e pouco atrás eu fiz um retrato da família dele e os dois filhinhos e usei aquarela normal e lápis de cor aquarela também principalmente para fazer pequenos aumentos na parte do rosto do olho também que às vezes com um pincel e aquarela assim fica um pouquinho mais difícil de fazer a mistura daqui a pouco aqui eu estou colocando essa parte seco também deste jeito podemos deixar seco assim daí fica com essa textura quem quiser daí pega um pouquinho de água mas bem pouquinho também vai tirar aqui o excesso e pode dar pequenas batidas aqui com a ponta principalmente para diluir o pigmento que ele dilui bem fácil você consegue dar uma mescla aqui nessa parte interna olha só bem simples e fica um efeito bem legal eu gosto aqui da parte interna do nosso pêssego vou batendo aqui e vai diluindo né tem gente que não gosta da texturinha que fica do lápis mas essa linha aqui não fica a texturinha mas no papel assim mas eu acho que depende muito do papel que esteja utilizando também mas eu acredito que funciona super bem eu só vou apontar vou continuar usando esse lovelet pink eu só vou apontar ele para ter uma ponta mais presente aqui eu vou continuar usando não me fiz entender a seco com certeza dá sim ele mistura super bem com a linha seca olha só vocês estão vendo que aqui eu estou misturando e fica um efeito muito bonito a seco fica muito gracioso essa parte toda já está seca aqui já eu não aquarelei aqui e com esse mesmo rosa eu vou aplicar sobre o amarelo e agora eu vou mesclando eles misturam super bem e vamos trabalhando aqui dando uma segunda camada eu vou deixar mais escuro aqui no canto e vou soltando a mão mais para o meio eu quero que algumas áreas fiquem mais claras olha só estou usando o movimento circular vou girando aqui eu quero que aqui fique mais clarinho então usando a mão mais leve quase nenhum pigmento colocando só um peso aqui no canto na base dele do pêssego e vou esfumaçando dando a pequena volta aqui desse jeito aqui eu vou usar um pouquinho mais de força aqui nessa parte do contorno a casca fininha obrigado pessoal que está chegando e deixando gostei 27 likes muito obrigado gente quanto mais likes você deixar mais o canal recebe engajamento então o youtube indica para outras pessoas aqui o conteúdo do nosso canal isso é muito importante estou passando aqui em toda a bordinha como estão vendo é uma técnica bem simples e fica um resultado bem legal até bastante desafiador porque dá para fazer um resultado incrível com poucas cores aplicando aqui com esse rosa desse jeito olha só vou reservar vou pegar um pouquinho ele é um tom que como se fosse um bordô assim esse tom vou abiscar aqui para ver a cor que fica isso mesmo vou fazer uma ponta nele Leila Leila eu acho que dá para fazer retrato realista sim principalmente com essa caixa aqui principalmente que tem tons muito bons para trabalhar com pele principalmente esse tom aqui combina super bem fazer pele esse tom aqui que é um tom de blush o Gaia blush acho que eu recomendo um pouco de tom amarelo para a pele tipo esse dune e tu pode usar um pouco de azul também que fica show para a pele e um pouco de marrons tem esse marrom aqui o wood brown ele também é uma cor que combina super bem acho que dá para trabalhar o kit para fazer uma pele boa está aqui claro um rosado assim mas esse aqui é só para dar um pouco mais de calor na pele mas esse aqui é o kit para fazer retrato que nem você falou que você queria fazer vou pegar esse Gaia e vou essa cor eu vou usar para fazer contraste por exemplo aqui eu vou usar bem pouquinho aqui nas áreas onde eu quero que tenha uma mescla só um pouquinho sim mas essa mapa de brasil é a que tem no caso é um caso representante brasileiro da mapa aqui no brasil então por isso que eu acabo eu marquei eles aqui na descrição e do vídeo lá no instagram aliás eles me responderam várias vezes nas postagens que eu coloquei fiquei muito contente outras marcas que eu já fiz colorido aqui no canal nunca me responderam por exemplo uma que nunca me respondeu até hoje nada é a faber castell nem a brasil e muito menos a internacional né então e olha que eu trago bastante aqui conteúdo usando essas marcas né e nenhuma delas me respondeu até hoje e a mapa de mapa de brasil está sendo muito atencioso me respondendo todas as postagens interagindo interagindo nos conteúdos que eu estou trazendo para usando os materiais deles fiquei muito contente gente é verdade aliás né uma dica para quem quiser ajudar o canal né vocês que são que são inscritos aqui do canal vocês fiquem à vontade de de marcar me marcar ou algum conteúdo que vocês gostem aqui do canal principalmente as empresas como a mapa de por exemplo né outra empresa que de conteúdo que eu trago aqui quem sabe um dia eles mandem algum material para mim né para poder fazer uma uma resenha ou fazer conteúdo aqui porque os materiais que eu trago para o canal são todos comprados por mim mesmo né então não tem patrocínio assim de de produtos né em si nem de papel nem papel nem nada nem aquarela é tudo comprado né por amor mesmo então daqui a pouco se uma empresa dessa mandar material já ajuda um monte para poder mostrar aqui para vocês né atriz é fazer coisas diferentes tipo atriz eu gosto muito do material da atriz mas também é uma empresa que me respondeu nem nunca respondeu nem mandando mensagem é realmente e olha que a atriz é daqui é gaúcha de Porto Alegre a empresa e nunca me respondeu então se vocês marcarem e mandarem mensagem para eles daqui a pouco eles dão alguma olhada e mandem alguma coisa não que eu precise mas que eu acho que é uma valorização e para poder ter conteúdos diferentes né usando materiais diferentes também para não ser sempre os mesmos né aqui o que eu estou fazendo gente eu estou usando somente esse lápis Gaia para fazer essa textura e esse efeito dessa parte interna aqui então eu estou fazendo a primeira camada para dar essas partes as ranhuras aqui do caroço vocês estão vendo que tem partes escuras claras eu estou demarcando com esse tom de marronzinho assim puxado para o vermelho nessa parte interna isso é importante ter um lápis que tem uma ponta bem legal para fazer detalhes então eu estou fazendo e claro deixando sempre a parte do mais clara dos tons ou do próprio papel para vocês poderem ir deixando ela aparente então eu já deixei várias marcações aqui entretanto vocês podem deixando usando a criatividade o quanto mais elementos deixando mais escuros e mais claros podem dar este efeito não é muito difícil é só um pouquinho mais de observação e de detalhe assim estou fazendo bem solto aqui sem compromisso estou vendo que é bem tranquilo não estou acelerando nada principalmente para mostrar que é tranquilo de fazer eu particularmente eu não lembro a última vez que eu fiz pintura de pêssego então praticamente é uma coisa que eu não tenho uma lembrança ainda mais pelo fato do carocinho tivesse feito eu teria lembrado mas estão vendo que não é algo muito difícil assim né daqui a pouco é mais eu acho que o mais difícil este tipo de detalhe aqui é as áreas claras e escuras mas como ele é bem assim irregular vocês conseguem pintar de uma forma mais bacana tranquila Giovanni boa noite seja bem vindo obrigadão pessoal que está deixando bastante comentário lá no último vídeo da 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 resenha e do da map de 24 cores Giovanni bacana fico muito contente tá gente isso ajuda bastante no engajamento se não me engano tem mais de 30 comentário no vídeo muito bom não aonde a lila maria está dizendo colocou um mapa do Brasil será deixa eu ver não mas me responderam só se deixa eu ver aqui rapidinho dá uma olhadinha aqui tá amigo já altera agora qualquer coisa o corretor é que eu coloquei eu acho que eu editei o título não celular se não me engano o título né deixa eu ver não a hashtag nossa que corretor hein tá mapa mesmo que horror hein obrigado por ter visto aqui ó gente mas esses hashtags ele corrige automático aqui ó já está arrumadinho pronto obrigado de ter avisado já alterei aqui na descrição voltamos brigadinho ter feito ali a observação muito obrigado então eu fiz essa camada aqui bem tranquila vou sair um pouco pra fora ó tô pegando continuando insutil então mais pigmento no cantinho mesmo ó e aqui leve ó aqui aqui em cima também ó bem sutil aqui em cima fazer isso num ponto mais direcionar mas assim só só nesse cantinho ó com bem leve eu vou passando aqui mesclando o tom ó vou dar uma pressionada em alguns pequenos pontos pra cá deste lado ó e nessa área que já é mais escura então eu vou passar aqui sobre o tom de rosado com bem leve vou soltando pra parte externa ó deste jeito ó só aqui também tem um pequeno ponto da volta aqui no parte do cabo do da parte do central desta forma reservar um tom escuro aqui que tem não tem tom marrom aqui é um pouco mais escuro o woodbrown eu só vou apontar ele pra ficar mais 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 feitinho a ponta só gosto assim bem de detalhe vou colocar aqui ó um ponto interno dois três e uma marcação aqui na parte externa quanto mais contraste vocês tiverem em alguns pontos mais realista mais volume vocês vão ter na pintura de vocês ó então se eu olha só eu só passando levemente aqui acho que nessa área de contato onde que divide essas as tuas frutas estão vendo que já dá um destaque não precisa usar mão pesada só uma lê passadinha e vai mesclando eu acho que dá uma diferença bem grande deixando a pintura de vocês mais realista pessoal que tá chegando não esquece de deixar o gostei gente que ajuda bastante aqui na divulgação do canal hein ó vou dar um reforço aqui no cantinho também eu já tinha usado aquele outro tom né e uma leia passada aqui ó nesta área que dá a sombra abaixo da folha bem sutil realmente aqui onde tem um contato bem sutil nessa curva olha só e eu posso escurecendo em algumas áreas com esse tom de marrom ainda mais aqui na parte da semente ó a gente vai dando esse efeito de transição de couro é só em algumas áreas assim não precisa passar todo vão passando para dar esse efeito mais profundidade nessas áreas da semente só bem simples por aqui de longe a parte mais difícil é a semente essa parte aqui mas nada que uma paciência né e observação principalmente bem tranquilo se vocês tiverem quiserem aquarelar também é bem simples faço vocês fazendo pequenas manchas do pigmento e largando ele que dá um efeito muito bonito e fica aquele aquela pintura irregular sabe das manchas da aquarela eu acho que fica muito legal só bem tranquilo já que está aqui na mão eu vou pegar e dar uma leve passada aqui com esse tom de marrom aqui e vou soltando para o meio com a mão bem leve que é outra forma de fazer também para dar sombra desta área aqui bem sutil a gente pode fazer essa casca aqui vou pegar aquele primeiro amarelo que eu usei lá o lemon yellow e vou fazer uma aplicação sobre esse tom e vou cobrindo aqui para a parte interna com esse tom de amarelo bem claro que ele é o nosso tom de base e as artes querem mais claras deixam branco do papel e esse aqui vai vendo uma camada secundária do tom olha só vou cobrir toda essa parte do pêssego só deixando naturalmente as áreas mais claras que vocês queiram soltando a mão e depois a cobrindo a gente pode fazer várias camadas também seguindo mais ou menos esse sequência aqui dessa parte desse pêssego aqui a gente pode descobrir também a folha com esse mesmo amarelo listo vou reservar Vou pegar aquele tom mais escurinho, o de amarelo Dawn. Só fazer uma pontinha nele para ficar bem no detalhe. Assim. Vou cobrir por cima desse tom que eu usei aqui e vou mesclando, subindo pela lateral, puxando levemente para o meio. Isso aqui é uma segunda camada, então a gente pode, com esse tom a gente vai estabelecendo as áreas que tem mais contraste e menos. Só passando por aqui. E eu até vou retirar um pouco desse tom aqui, dessa parte mais clara aqui. A gente pode retirar com a borracha mesmo, elétrica ou borracha comum. Combinado. Eu vou usar aqui a borracha comum. Aqui, essas borrachas aqui, macia. Eu vou pegar a borracha e vou passar aqui, ó. Nessa lateral aqui, eu quero que fique mais claro, que retire o pigmento. Olha só. Estão vendo? Eu quero que aqui fique mais claro, realmente. Vou voltar aqui com o Dawn. Eu quero que aqui, eu quero que aqui tenha essa parte que fique mais clara, intencional. Aqui em cima. Eu quero que toda essa borda fique mais clara, na verdade. Aqui, assim. Abrindo. Levemente esse tom pra cá. Deixando algumas áreas, intencionalmente, mais claras. Aqui, eu vou fazer esta borda, a base dele aqui, ó. Fique em contato mais escuro e vou soltando pro meio. Puxando, ó. Com a transição do claro e vai puxando pra cá, escurecendo mais. Olha só, ó. Ficou mais, entre aspas, definido, né? Aqui. Vou pegar esse tom. Vou pegar aqui o rosa primeiro. Vou pegar o Lovely Pink. Vou dar uma acentuada em algumas áreas. Vou cobrir sobre esse tom de marrom aqui, ó. Então, já dá um outro acabamento, ó. Vou usar bastante rosa. Acho que o diferencial é usar o rosa. Nem é tanto dos tons laranjas. Olha só, gente. Vai mesclando aqui. Tô usando a mão bem levinha. Desse jeito. Lebrito! Boa noite! Seja bem-vinda! Obrigado, pessoal, que tá chegando aqui na live. Pessoal que tá chegando, não esquece de deixar o gostei, hein, gente? Aqui, logo quando chega na live, pra ajudar bastante na divulgação do canal e do conteúdo de hoje. Quanto mais likes, melhor para o engajamento. O que eu já fiz, já é o amarelo mais escuro. Vou mesclando aqui, deixando, acentuando próximas as bordas, puxando levemente a parte central. Opa, já dei meu like. Obrigadão! Ó, você que chegou agora, ó. Como é que está o resultado? Nossa pintura até agora, da pintura de pêssego. Usando os lápis da aquarela da MAPED, de 24 cores. A MAPED, de 24 cores. estou vendo que eu estou fazendo passando o lápis de várias direções isso é uma forma da gente mesclando as cores e deixando de uma forma bem uniforme então isso é muito comum e é muito mais simples de trabalhar com camadas cobrindo fiz uma direção muda para outra direção e vai soltando e pressionando mais ou menos esse tom em alguma área, então vocês conseguem olha só, tem um efeito muito bacana e uma mistura boa dessa forma quanto mais vocês treinarem a mão de vocês para controlar essa intensidade vocês vão ter um pouco mais de facilidade em mesclar cores, mas isso é treino né gente mas estou vendo que é algo bem simples não tem dificuldade muita muita observação da área que vocês desejam aqui ó, tem uma sombra entre aspas e é onde que passa em toda a parte da, aqui ó mais forte eu vou soltando a mão descendo aqui para baixo então essa base que eu usei de amarelo ali deixa, dá uma ajuda muito boa ó, para a parte aqui ó então, pega o contato daqui e vai descendo em direção a este canto olha só aqui tem uma leve profundidade bem tranquilo eu vou reservar vou pegar aquele tom gaia que é muito bacaninha e vou dar uma acentuada um pouquinho mais em algumas áreas ó Leila gente, as frutas surgindo aos poucos do nada fico boba que amor mas não é nada muito complexo né gente estão vendo é algo bem tranquilo então, aqui o gaia olha só como já dá um destaque eu levemente passei a mão aqui ó na ponta do lápis e já dá uma profundidade ó então, passando aqui a mão bem levinha ó aqui posiciono e vou soltando para o meio ó desse jeito mas só um pouquinho em algumas áreas ó aqui a mesma coisa levemente para fazer esse efeito de ranhura e aqui vou dar uma acentuada em toda a linha que vai seguindo aqui embaixo da folha ó bem sutil ó só leve o passagem e dá uma puxada para cá ó isso é só um detalhe ó gente puxa aqui embaixo da folha e dá uma sombrinha isso vale também para essa área de contato aqui ó ó bem devagarinho na lateral e vai dando uma leve esfumaçada puxando para o meio do pêssego ó é bem sutil ó desse jeito aqui a gente pode dar uma acentuadinha aqui eu acabei apagando antes ó com a borracha né desse jeito e vou pintar um pouco mais aqui nessa parte interna aqui não é um marrom então ele é um tom mais ou menos assim como se fosse o tom bordô tá o tom bordô da covercastel quem for usar o essa ali mas esse aqui eu estou usando a mappet o de 24 cores belezinha vou dar uma pausa por enquanto aqui vamos fazer um pouco da folha a gente usou essa base do lemon yellow e aqui a gente tem três tons de verde eu vou usar esse tom mais claro o apple o in só vou fazer não acho que vou usar assim tá bom eu vou fazer uma linha assim beirando até o final até quase ao final vou passar aqui ó desse jeito eu vou deixar o tom a linha do meio o tom mais claro tá aqui ó deixar uma linha mais clarinha no centro conseguem ver ó essa aqui já é a linha clara que já tinha antes daquela base deste jeito vou reservar e vou pegar aqui o jungle green que é como fosse um verde oliva só vou apontar ele pra ficar bem minha ponta bem esguia bem assim que eu gosto pra detalhe e esse tom aqui eu uso pra dar mais sombra de contraste então ó eu vou aplicar aqui na ponta na base aqui vou esfumaçando beirando beirando a lateral ó assim e mesclando com o tom mais claro deste jeito ó beirando puxando levemente pro meio e ao fazer ao contrário também ó nessa parte da ponta vou mesclando levemente até o meio eu não quero que a cor fique puramente essa é somente pra dar um pouco mais de contraste gente ó mas é mínimo vou pegar voltar aqui com esse tom e vou dar uma segunda ou uma terceira camada desse tom pra usar como se fosse um blend tá então ele vai mesclando aqui e vai deixar mais homogênea a texturinha não precisa mas é uma opção beleza aqui a mesma coisa que na parte de baixo dessas folhas eu vou aplicar deixar uma linha guia mais forte pra vocês verem a diferença um aqui e e e e E aí é isso pegar o mesmo fez que antes podia não gringo e vou dar uma acentuada algumas áreas ó naturalmente a sombra do onde tem contato com esses peixes vai ser mais escura então se eu pegar e marcar aqui ó toda esta área aqui eu vou puxando para a ponta da folha ela vai ter uma carga maior sombra então vai ter uma área mais escura então como bem levinha eu vou passando aqui vou mesclando esse tom olha só o mesmo e aqui também ela tem uma linha tênue que é mais escurinha que daí no caso que o contato é com essa folha da frente então aqui ele vai ter um tom mais escuro nesse ponto a Luciana Galho Cadio boa noite chegando e já deixando lá que obrigado Gustavo Santos e aí boa noite que você vem a primeira linda obrigado Gustavo muito obrigado aqui ó ó quem tá chegando agora tá já fizemos essa parte toda do pêssego aqui a parte e aqui nesta lateral e eu falei toda essa área que essa região aqui ela vai ter um pouco mais de sombra pelo que eu vou falar da sombra do pêssego e ela pode parar por aqui é mais ou menos ó e acentuando mais alguns alguns as áreas é só e levemente aqui na ponta eu estou aqui assim a gente pode até dar uma uma diminuída um pouquinho mais na central aqui e eu vou só voltar aqui com o Apple Green e dá uma sentadinha sobre esses uns escuros que pode dar uma meia mesclada e é só e esse jeito e aqui só e e Jana está muito ali muito lindo vou assistindo com calma do gravado minha internet está travando demais e eu vou deixar no gravado sim para você acompanhar com calma depois gente né brigadão pessoal que está chegando e pegar um pouco do Wood Brown esse marrom aqui para não acentuada um pouquinho mais nas áreas de sombra aqui aqui embaixo principalmente é só e aqui levemente nesta base aqui e e olha só vou pegar um pouquinho do rosa o loveli pink e aplicar aqui né dando um leve contorno aqui ó e e e nesta parte aqui toda do pêssego e 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 a gente tá ficando bem bacana eu vou afastar um pouco para vocês verem a pintura mais completinha eu vou pegar agora o preto tá e deixar a ponta bem para fazer algumas áreas ainda mais escuras mas é super pontual o uso do preto para ficar muito pesado é só um ponto bem feitinho assim eu vou colocar alguns detalhes bem sutil mesmo se a gente aqui nesses pontos aqui também ó é no detalhe realmente então segura aqui o papel eu vou colocar quase nada aqui ó é uma diferença bem grande da pintura de vocês ó é só um detalhezinho aqui aqui neste canto também olha só é bem pouquinho até mostrar bem de perto olha que tá vendo ó bem no meio ali ó somente um pouquinho e vou colocar aqui também eu vou aproximar para vocês verem olha só então aqui é só uma sujeirinha aqui ó e aqui é a mesma coisa e eu tô perguntando se tu recomenda o que é o que Lílian pens muito lindo Mãos Márcio Obrigado você anda aqui está maravilhoso Márcio você está gostando amando recomendo assim com certeza eu só gostei que tivesse mais opções assim de cores tá tem 20 a gente ter nome né referências na lápis é algo fantástico é muito muito bonita mesmo não tô puxando o saco da mapa de que elas não estava patrocinando né poderia mas né eu eu nunca tinha usado essa linha a nenhum produto da 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 mapa de nenhum mesmo então para mim tá sendo a primeira vez estou usando né então eu comprei esse aqui de 24 cores aquarela ó bem pouquinho gente preto ó para não pesar muito e realmente recomendo que é bem pigmentado eu achei que é macio também vou usar aqui embaixo um pouquinho só eu não fui comprado aqui na numa até não aonde eu comprei nem foi uma papelaria foi no atacadão no atacado uma loja onde que vende mil coisas né não foi papelaria não porque eu eu acho que não 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 nunca tinha comprar porque nunca tinha visto essa marca aqui na região né então é a primeira vez que eu eu vi ali ali a linha da mapa de e custo eu não lembro do valor mas não não foi caro não né esse que eu acho que não foi me deu branco qual foi o valor agora mas eu sei que vende na internet sim e tem loja normal assim papelaria né e olha só aqui mais para vocês esse papel que eu tô usando aqui ó a minha caixinha caixinha que eu tô usando essa aqui gente olha essa cola aqua de 24 né ela é uma caixinha de papelão e ela vem nessas bandejinhas aqui de plástico a parte interna ó é um plástico assim de 24 cores que eu tô utilizando e eu fui para quem não viu eu fiz uma o suortes dela paleta que eu tenho até o papel e eu fui falando e usando ela e aqui o qual ele é as cores ó ela é uma lápis cor aquarelável então tá aqui os testes de cor que eu fiz e minha opinião e para quem não viu, eu peguei e fiz um tutorial ensinando a pintar usando esses lápis para pintar essa galinha aqui com lápis de cor aquarela, esse aqui da MAPED de 24 cores também tem aqui no canal, vou deixar aqui na descrição depois do vídeo aqui embaixo na live e aqui em cima um cardzinho para vocês poderem acompanhar também lembrando que essas line arts aqui dessas frutas são benefícios do nosso clube de pinturas aqui do canal, quem é novo aqui tem esse peço que eu estou fazendo agora, esse aqui eu fiz com pintura de um figo, desses figos aqui tem disponível live no canal, foi o último vídeo que eu fiz e também tem mais essas frutas aqui que eu vou fazer até o final do mês, que são grapefruits também tem um line art já disponível para quem é meu apoiador aqui do canal que é o nosso clube de pinturas aqui é R$20,19,90 todo mês para vocês terem esses conteúdos para vocês poderem fazer colorido vou pegar aqui um pouquinho do rosa e vou dar uma mescla aqui para dar uma mesclada maior aqui nesse ponto para não ficar tão marcadão essa sombra ali que eu usei com o marrom então vou fazer uma mescla só para dar uma diluída e mesclar aqui um pouquinho mais na região do centro é bem sutil e aqui eu vou dar só uma leve passadinha aqui para baixo mas eu acho que está ok vou pegar aqui o rosa e vou passar um pouquinho só para tirar um pouco do branco aqui dessa parte achei que ficou muito claro e basicamente já estamos terminando a nossa pintura dessa dessa disso aqui vou fazer mais um detalhe vou pegar aqui vou pegar o wood brown e vou fazer um pouquinho de sombra mais acentuada aqui mas com o marrom agora tá gente ó mas é bem sutil mesmo ó já dá uma sombra bem boa sim essa marca eu vi que se acha bem fácil na internet tem muitas lojas que vendem online essa marca eu comprei porque eu vi na loja ao vivo mesmo mas eu já tinha visto já em site mas aí como eu sou assim daquilo daquela pessoa que eu tenho que olhar pegar e levar embora né eu não tenho tanta paciência se vai comprar na internet mas é super tranquilo já comprei várias vezes quem já comprou no AliExpress e já veio né sabe que mas hoje em dia eu já tenho mais tranquilo eu sou tão 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 assim o doidinho de não conseguir esperar né então eu compro sem medo no AliExpress Shopee coisa assim vem direitinho basta só ficar atento o que comprar né esses dias eu comprei um acessório pra usar aqui nos vídeos pra usar né e esses pedaços de leitura ali no negócio tava mal explicado tava mal explicado também né convenhamos porque fazer o que justamente pra pintar e não dar essa tremidinha que acontece aqui né mas não deu pra arrumar todo ainda aqui o espaço pra gravar mas logo logo vai ficar mais arrumadinho pra melhorar ainda mais os vídeos e o conteúdo aqui pra vocês no canal então esse aqui eu acho que finalizou por agora o resto é mais algum detalhezinho mínimo mas que na caixa vocês podem fazer com bastante calma tranquilidade eu garanto que vai ficar melhor do que o meu então eu vou dar uma passada aqui no detalhe você vai precisar acompanhar essa parte de cima aqui ó a parte do meio aonde tem a semente aqui a parte das folhas aqui a parte do maiorzinho vocês podem também já que tá aqui na mão né fazer algumas ranhuras eu vou usar esse o jungle green aqui eu vou terminar mas vou fazer mais detalhezinho aqui vocês podem pegar ele com a ponta bem feita vocês podem fazer pequenas ranhuras eu acho que vai ficar mais legal e puxar pra parte externa ó essas pequenas ranhuras eu acho que vai ficar bem interessante também e dar um acabamento bonito olha só também desse jeito bem sutil aqui a mesma coisa olha só fica fica legal mas vai do gosto de vocês também desse jeito eu vou fazer aqui em cima nessa também mas eu tô fazendo bem fraquinho pra realmente não aparecer tanto tá vocês podem fazer de acordo com o gosto de cada um eu acho que dá certo então esse aqui ficou nosso resultado final da nossa pinturinha Luciana ficou incrível como cheguei atrasado assistindo gravar mas obrigado por ter chegado e obrigado a todo mundo deixando o gostei quem não é inscrito se inscreva aqui no canal gente 50 likes muito obrigado ao pessoal que tá assistindo já estamos fechando em 80 minutos de live praticamente muito obrigado Leila Maria também tem a versão resina essa não conheço a embalagem que é igual são mais baratos nem a descrição do produto verdade ó vou dizer por mim lápis que não é de madeira 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 mesmo fuja que geralmente é bomba é bomba mesmo dos lápis olha eu usei somente esses aqui a aquarela ainda o outro eu não risquei nada então não vou dar meu julgamento ainda mas usar aquarela olha estão bem próximos os dois mas essa cor tá muito bacana imagina com 24 cores olha quanta mistura de tons a gente já fez com esse aqui então tem muita possibilidade esse aqui é diferente um pouquinho que eu acho que daqui a pouco ele é um pouquinho mais enceradinho tá se comparar com o da Faber-Castell por exemplo e esse aqui é mais em conta se analisar o da Faber-B é mais caro e você consegue um resultado bem legal de mistura olha isso aqui misturou muito bem muito bem mesmo eu não tô puxando o saco não mas então dá pra fazer um resultado bem legal com o material mais em conta também tem a ver o papel tá esse é um papel que tem uma leve textura eu acho o tapete de cor sempre é bom trabalhar com papel que consiga trabalhar com camadas papel que muito liso eu acho que tem mais dificuldade em trabalhar com camadas papel muito fino também se você trabalhar com papel sulfite por exemplo já não consegue fazer muitas camadas porque o papel é muito fino esse papel é 200 gramas então consegue um trabalho melhor então é isso gente muito obrigado por assistir até agora um beijo fica com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí E aí